Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração especial por você. Você que se encontra aflita, angustiada, angustiado, precisando de uma resposta, precisando de uma solução para o seu problema. Eu quero orar por você, uma oração para acalmar o seu coração. E nesta oração, Deus vai falar forte ao seu coração e vai trazer uma resposta para você. Antes de nós começarmos a orar, eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam receber esta palavra. Se você desejar, comente logo abaixo o seu pedido de oração. Eu estarei lendo os comentários e apresentando diante de Deus cada pedido de oração. A palavra que eu tenho para você está escrita no livro de Números, no capítulo 6 e no verso 24, nos diz assim O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Quem sabe você está procurando uma resposta de Deus. Ou quem sabe um milagre urgente da parte do Pai. E pelo fato do milagre, da vitória ainda não ter chegado na sua vida, Você tem se entristecido, você tem questionado ao Senhor. Você tem olhado para os lados e não tem encontrado uma saída para o teu problema. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para a sua vida. Para te dizer que aquilo que foi determinado para você vai se cumprir. O seu testemunho será grande. E você vai contar esse testemunho. Não desanima. Não desanima porque Deus está trabalhando no secreto. Deus está trabalhando no oculto e Ele vai conceder a você a vitória que você tanto precisa. A vitória que você tanto deseja. Eu sei que às vezes o desânimo bate, não é verdade? O desânimo bate em nosso coração. Quem sabe você chegou até esse vídeo pensando em desistir, largar tudo, jogar tudo para cima e dizer Não vou mais, não vou mais prosseguir. Mas Deus está me usando a minha boca para te dizer Não temas, não desanima, não pare agora porque a sua vitória está perto. Deus vai te dar um sinal. E nesse sinal você verá que Ele é na tua vida, na tua história. Saiba que a sua lágrima não é em vão. E toda lágrima que você chorou, Deus vai transformar em sorriso. Toda lágrima que você chorou, Deus vai te conceder vitória. Cada lágrima é uma frase para Deus. A Bíblia diz no Salmo capítulo 30 Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Este amanhecer está chegando na sua vida e você vai ver que Deus é fiel na tua história. Você verá a glória de Deus chegando na tua casa, chegando na tua vida. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Sentimental, financeira, espiritual. Tem vitória de Deus chegando na tua vida, tem vitória de Deus chegando na tua casa, tem vitória de Deus chegando na tua família. Creia e diga amém. Diga eu creio de todo o coração. A sua lágrima não é em vão. Tudo o que você passou e está passando é a construção de um testemunho de vitória. Deus vai derrubar o gigante, vai derrubar a muralha e você verá que o Senhor é na tua vida e na tua história. Assim Deus fez na vida de muitos homens e mulheres na Bíblia. Nós podemos contemplar, por exemplo, Ana, ela chorou, ela pediu e Deus abriu a madre dela e ela gerou Samuel. Nós podemos ver Moisés, ele clamou, ele pediu e Deus abriu o mar vermelho. Nós podemos ver Josué, ele clamou, ele pediu e Deus fez as muralhas de Jericó cair por terra. Nós podemos ver na vida de Jó, ele orou, ele pediu, ele clamou e Deus restaurou o cativeiro de Jó e deu a Jó tudo em dobro. Aquilo que o inimigo roubou de você, Deus vai te dar em dobro. Paz, felicidade, amor, gratidão e prosperidade. Se o inimigo roubou da tua vida, descansa o teu coração, porque o dobro Deus te dará. Eu sei que esta palavra tem endereço certo. Existe alguém que está me ouvindo neste momento, que precisava ouvir esta palavra. E Deus está me usando para te dizer, vou te honrar, diz o Senhor. Eu vou honrar a tua fé, continua firme na minha presença. Não desanima, não desiste, não desiste, porque tem vitória chegando na tua vida. Alegra teu coração, descansa a tua alma, porque o Senhor está cuidando de tudo na sua vida. Deus está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Deus é perfeccionista, Ele é perfeito. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua história. Eu sei que não é fácil. Às vezes nós nos cansamos e pensamos em parar. Mas Deus está recuperando as nossas energias. Deus está recuperando as nossas forças. Assim como a águia voa no céu, você vai voar alto, porque Deus te chamou para ser águia, voar em lugares altos. Deus tem vitória para você, minha irmã. Não desanima, quem sabe você tem dito, mas irmão, Deus já falou comigo. Deus já usou profeta. Deus já usou missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus, para profetizar na minha vida, mas ainda não estou vendo nada. Ei, quem sabe você não está vendo com os olhos humanos, mas Deus está trabalhando no escondido. Deus está trabalhando no mundo invisível. Quem sabe os seus olhos não estão conseguindo ver. Deus operar, mas enxergue com os olhos espirituais. Olhe com os olhos da alma, porque Deus está acalmando essa tempestade e Ele vai conceder vitória para você. Deus é especialista no impossível. E o impossível Deus fará na tua história, na tua vida, na tua família, na tua casa. Satanás perdeu esta guerra porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para te dar vitória. Abra a sua boca e comece a glorificar de antemão, porque Deus está entrando com providência. Tem providência para você. Deixa eu repetir mais uma vez. Tem providência para você. Receba no nome de Jesus. Acalma o teu coração porque Deus está trabalhando. Não se aflinja, não se angustie. Deus está trabalhando no secreto e vai te honrar publicamente e o nome de Jesus será glorificado. Ainda antes que houvesse dia, Deus é e ninguém escapa das suas mãos. E operando Deus, ninguém, ninguém poderá impedir. Operando Deus na tua vida, ninguém poderá impedir. Operando Deus na tua família, ninguém poderá impedir. E está chegando restituição, restauração na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida financeira. Restauração de Deus, ainda por esses dias, você verá um sinal de Deus na tua casa, na tua vida. E você vai voltar aqui para contar o seu testemunho. Alegra o teu coração. Descansa o teu espírito. Porque Deus está falando com você através da minha vida. Deus está me usando para te dizer. Descansa, filha. Descansa, filho. Eu sou na tua vida. Aonde tu pisa, eu piso contigo. Aonde tu vai, eu vou contigo. Eu sou o teu médico, diz o Senhor. Eu sou o teu advogado, diz o Senhor. Eu sou o teu pastor, diz o Senhor. Eu sou aquele que te ajudo. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te defendo. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu Deus. Creia e tome posse da sua vitória. Tomar posse significa acreditar de todo coração. E quem sabe você está angustiada, triste, abatida. O seu coração está pesado. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é o Consolador. E ele está consolando o seu coração neste momento. Sinta nesta hora o Espírito Santo tocando no teu coração. Ministrando paz. Ministrando amor, gratidão e fé. Sinta esse alívio na sua alma. Sinta esse peso saindo das tuas costas. No nome de Jesus, sinta-se leve. Sinta-se feliz. Porque o Espírito Santo de Deus está entrando agora dentro do teu coração. e movendo o teu coração e acalmando a tua alma. Porque grande é Deus na tua vida e na tua história. Acalma o teu coração porque Deus está trabalhando. Acalma o teu coração porque Deus está operando. Acalma o teu coração porque Deus vai entrar com salvação na tua família. Acalma o teu coração porque Deus vai entrar com providência na tua vida financeira. Acalma o teu coração porque Deus está restaurando e restituindo tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Deus te dará em dobro bênçãos, vitórias sete vezes mais na tua vida no nome de Jesus. Creia de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Espírito Santo de Deus está aí com você, ministrando paz no teu coração, ministrando amor no teu coração. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e levado até o trono do Senhor. E é por esta razão que o salmista disse no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Socorro bem presente nos momentos de aflição. Deus é o socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Quando você se sente angustiada, quando você se sente triste, abatida, cabisbaixa, Deus está lá com você, segurando na tua mão e dizendo, Filha, filho, descansa porque eu estou trabalhando no secreto e vou eu te recompensar publicamente. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua esperança, Deus vai honrar a tua oração. Aquilo que você pediu em oração, o Senhor está movendo os céus, movendo a terra, movendo os anjos, movendo o universo para te dar vitória. Creia porque você é uma vencedora. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Deus não te chamou para perder. Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou para estar de cabeça baixa. Deus te chamou para erguer a cabeça. Deus não te chamou para ser uma derrotada, um derrotado. Deus te chamou para ser um vitorioso, uma vitoriosa. Deus não te chamou para cair. Deus te chamou para te levantar. E Deus está te colocando de pé e te dizendo, Filha, filho, eu te coloco de pé na minha presença e te encho do meu Espírito Santo. Receba agora a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus está dizendo ao seu coração, através dos meus lábios, Eu estou contigo. A presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade. A presença de Jesus no barco significa que a tempestade pode até mesmo bater no barco. Mas o barco não afunda, porque Jesus está conosco. A tua vida não vai afundar. O teu casamento não vai afundar. A tua empresa não vai afundar. Sabe por quê? Porque quem está contigo é dono do mar. Quem está contigo é dono das águas. Quem está contigo é dono dos ventos. Quem está contigo é dono do barco. Quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não vai deixar o seu barco afundar. Acalma o teu coração, porque esta tempestade, esta prova, esta luta, Deus está colocando um ponto final. E a sua vitória já está decretada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Diga amém. Diga nos comentários, amém. Eu tomo posse. Eu creio de todo o meu coração. Diga nos comentários que você crer. E que Deus vai mudar a tua história. Que Deus vai mudar a tua vida. E você vai vir aqui neste canal, neste humilde canal. Para testemunhar a vitória que Deus te dará. Amém? Saiba que você é uma vitoriosa. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Permita-me fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração toda especial por sua vida. Eu tenho certeza que esta palavra mexeu no teu coração. Esta palavra moveu algo dentro de você. E eu quero fazer uma oração. E no momento que eu estiver orando. Você vai se sentir aliviada. Você vai se sentir cheia. Cheio do Espírito Santo. Você vai se sentir leve. Vai se sentir suave. Porque Deus está visitando você neste momento. Vamos orar. Espírito Santo da verdade. A tua palavra foi pregada. E neste momento, Senhor, de oração. Eu apresento a vida da tua serva. E do teu servo que me escuta. Senhor. Eu te peço. Humildemente. Entra com a tua providência. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu santo e eterno nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita e estabelecida. A tua vontade. Assim na terra e como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa cair nas tentações da vida. Mas nos livra de todo o mal. Porque teu é o reino. O poder e a força para sempre. Neste momento de oração, Senhor. Eu apresento o coração, a alma, o espírito do teu servo. Da tua serva que me escuta neste momento. Traz a tua paz. Traz o teu alívio. Traz o teu descanso. Traz a confirmação que tu estás trabalhando ao nosso favor. E que grande será a benção de vitória em nossas vidas. Espírito Santo da verdade. A tua palavra nos diz. Que para ti nada é impossível. A tua palavra nos revela. Que tu não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. E nessa promessa e nesta fé. Nós oramos, Senhor. E te pedimos cura as enfermidades. Abre as portas de emprego. Prospera o teu povo. Concede vitória. Senhor, no nome de Jesus. Acalma o coração deste homem. Acalma o coração desta mulher. Coloque a mão no seu coração neste momento. No nome de Jesus. Visita, Senhor Deus. O coração da tua filha e do teu filho. Ministra a tua paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a paz. Receba a graça. Receba a consolo. Receba a virtude. Receba a força. Receba a ânimo. No nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo. Toda honra e toda glória seja entregue a ti, Senhor. Desde os séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Amém. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, caso você não seja inscrita. Compartilha este vídeo, esta oração, para uma amiga, para um amigo que se encontra angustiado ou angustiada. Com certeza esta oração vai acalmar o coração dela. Amém. E deixa no comentário o que você sentiu no momento da oração. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Coloque nos comentários o seu amém. Não esqueça também de deixar o like. E isso fortalece o vídeo, para que outras pessoas aqui no YouTube, possam receber esta mensagem, esta oração. Eu vou ficando por aqui, e esta palavra possa ter sido resposta de Deus para você. Descansa e acalma o teu coração, porque o Senhor é contigo. E lembre-se, você nasceu para vencer. Tu és uma vitoriosa e um vitorioso em Cristo Jesus. Um grande abraço do seu amigo, Bruno Souza, e que a paz do Senhor e as misericórdias de Deus estejam em nossos corações. Amém. E a paz do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto